Lançada hoje em Colorado do Oeste, a primeira etapa da vacinação contra a febre aftosa este ano. Em todo o estado, a Idarom vem fazendo a vacinação assistida nas áreas de risco. Na fazenda, o leite tirado logo cedo traduz a tranquilidade do lugar. O produto sai fresquinho e é acompanhado de perto por um fiscal da Agência de Defesa Sanitária Animal do estado, Idarom. A propriedade fica perto do lixão da capital, por isso é considerada área de risco. A vacinação assistida em Rondônia começou no dia 1º de abril. São propriedades próximas a lixões, próximas a laticínios, próximas a frigoríficos, propriedades que tem muito trânsito, entrada e saída de gado. Essas propriedades são monitoradas pelo Idarom. Propriedades também em fronteira com Bolívia, por exemplo, divisa com Amazonas. Depois de cuidar das mães, é hora de dar assistência aos bezerros. É que nesta primeira etapa da campanha de vacinação contra a febre aftosa, devem ser vacinados animais de 0 a 24 meses. Quem trabalha com 120 cabeças de gado leiteiro sabe bem a importância de colaborar com a campanha. O trabalhinho que dá é segurar na mão, mas isso aí é muito pequeno e facinho para nós. O rebanho da propriedade de 200 hectares já está imunizado contra a doença. Todos os animais são vacinados e aqui a gente faz a bucelose, a fitose. A de leite a gente tem que sempre estar em cima, olhando. A campanha vai até o dia 15 de maio. Os produtores têm até o dia 22 de maio para fazer a declaração da vacina. Mesmo que ele não tenha nenhum animal na idade, até dois anos, que tem que ser vacinado, ele tem que comparecer ao Idaron para declarar o seu rebanho. A venda de vacinas da febre aftosa está liberada a partir do dia 15 de abril.